Se tá aqui, já sabe, deixa o like, compartilha e divulga o vídeo para dar aquele seu apoio para o canal. Ah é, se você ver o vídeo todo e quer apoiar no canal, considere se tornar um membro e vamos ao vídeo. Hospitalera, escute bem. O Papa declarou uma nova cruzada, porque nosso Deus quis. Ei, não fale uma coisa dessas, afinal eu sou uma médica, sabia? Mas, o que seria uma médica se não posso cortar meus inimigos ao meio? Vamos botar fogo nesse pagóis! Se você chegou até aqui, meu cara, comente. Vamos conquistar. Só isso mesmo.